Chorando A recordação vai estar com ele, amor de fogo A recordação vai estar com ele, amor de fogo Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia... Vambora, galera, aí sim, lá! Vambora! Vambora! Uh! Muito bom! Vambora, meus amores! Ê! 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 Ê!